Oi gente, meu nome é Maçã Unis e esse é mais um vídeo aqui do canal E hoje a gente tem que ficar bem atentos pelo vírus Então hoje eu vim falar pra vocês sobre isso e falar como que a gente pode se cuidar e se prevenir pra esse vírus que está acontecendo no mundo inteiro Então gente, sempre lave as mãos, lave muito bem as mãos, tire anel, lave muito bem as mãos E se você estiver na rua e não tem como lavar as mãos, passa aquele álcool em gel, gente Já comprei meu álcool em gel, vou agora passar pra gente e hoje vamos fazer uma máscara de papel Por quê? Porque aqui onde eu moro as máscaras já acabaram, não vendem lugar nenhum E eu acho que é onde você mora também Então gente, hoje vamos fazer uma máscara de papel Lembrando, já deixa bastante like E lembrando também que, gente, essa máscara que vamos fazer agora não substitui qualquer máscara da farmácia que é a certa, gente Essa máscara não substitui, beleza? É só pra uma ajuda se você não tiver nenhuma, tá bom? Então hoje vamos fazer uma máscara que ela é muito boa, gente E é muito fácil, então você acha que ia ter o segredinho, gente, em casa e pra fazer essa máscara, beleza? Então vamos lá Vamos precisar de papel toalha, dois elásticos, qualquer que você tiver, uma tesoura e um durex Tudo já foi higienizado, ok? Então vamos começar com papel toalha Vamos tirar três folhas Que dá o tamanho de duas a quatro, né? Três folhas de papel toalha Vamos reforçar usando a fita adesiva Olha, coloquei uma emenda Reforcei aqui a emenda de uma folha a outra Então, ó, está bem reforçada Então vamos começar a fazer Já começamos, né? Então agora vamos dobrar ao meio Aqui as três juntas, gente Vamos dobrar ao meio E agora vamos, ó, dobrar novamente No meio não, é um pouquinho mais pra fora, olha Aqui tem o meio Um pouquinho mais pra fora Todas as três E já se inscreva aqui no canal, beleza? Então, ó Assim Sobrou um pouquinho, tá vendo? Agora vamos pegar o elástico Então, olha Vamos colocar o elástico Em uma ponta aqui Onde está a emenda aqui Aqui que a gente coloca o elástico E o outro elástico Da outra ponta aqui Onde está a emenda Agora Vamos dobrar ela aqui Ó Então, gente Agora Formou essa orelhinha aqui, tá vendo? Então Então vamos colocar aqui juntos E reforçar bem, gente Reforçar bem juntos aqui Então, gente Ficou assim Eu puxei aqui delicadamente, ó Puxando aqui Pra proteger a boca e o nariz Beleza? Então Foi esse vídeo Espero que tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve aqui no canal Caso não tenha inscrito Então é isso Beijo e tchau Beijo de longe Nem beijo Nem abraço Nem aperto de mão Tchau 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 Obrigado.